Então, vamos falar agora de coisa boa, vamos falar de responsabilidade fiscal, vamos falar sobre um governo que trata as nossas contas públicas com toda a seriedade, vamos falar do ministro Lupe, que disse, déficit da Previdência não importa. Como é que foi isso, meu caro Sucupino? Ah, o momento poeta do nosso querido ministro Carlos Lupe, que está meio apagadinho, aquela coisa, todo mundo querendo chamar atenção do mestre Lula, o Mr. L, aquele que faz magia, truques que ninguém consegue entender com a economia, com o social brasileiro, e acaba tendo resultados que a gente viu no passado que nem são tão bons assim. Mas o Lupe, animado, tranquilo, confortável, numa entrevista para a Folha de São Paulo, soltou a seguinte pérola, eu nem uso a palavra déficit em operações de Previdência. Por quê? Por quê? Por quê? O ser humano não é medido em números, o ser humano é medido em felicidade. Olha que coisa que mais bonita, Lupe. Aquele abraço, só queria explicar o seguinte para o senhor, olha aí. Aí eu acabei escrevendo um pequenino artigo, sem pretensão, só para deixar marcado esse momento tão bonito, o ano passado a Previdência, só no RGPS, no Regime Geral de Previdência Social, fechou com déficit de 300, um pouquinho acima de 300 bilhões de reais, 17% acima do que foi o déficit já em 2022, e para o nosso querido Lupe, não tem problema, o importante mesmo é ser feliz. Olha que coisa bonita. Bonita isso. Você é muito chato, você não quer a felicidade das pessoas. Imagine eu, logo eu, que sou uma pessoa muito fã da felicidade, aliás, pergunto a você, você conheceu alguém que não gosta de felicidade? Então a gente usa essas palavras para enganar o povo, e o povo vai sendo enganado. O que o Lupe está falando, no fim das contas? Além de demonstrar a falta de bom senso matemático e econômico, o que ele demonstra toda vez que tem oportunidade. Por que se importar com a Previdência? A Previdência é lá para o futuro, esse déficit aí, quem se importa com isso? Vamos ser felizes agora, vamos pagar tudo que puder pagar, e vamos pagar o máximo de gente que a gente conseguir pagar, porque o que importa é agora, é o momento Carpe Diem, que é uma cena do governo Lula. Quem se interessa pelo futuro é o museu lá do futuro que tem no Rio de Janeiro. Fora isso, ninguém está preocupado. E depois a gente vê, as coisas se arranjam. O futuro, os outros resolvem, porque não estarei aqui. Um dia eu tive essa conversa. Não, melhor ainda, o futuro a Deus pertence. Aí você põe isso para o plano que realmente eles não têm o que fazer, porque o futuro a Deus pertence. Não preciso nem entrar eu, me preocupar, que não teria essa pretensão. Deixo a Deus. Deus vai solucionar essa questão. O problema é que tem que ser feliz agora. Eu vou tentar essa argumentação com o gerente do meu banco. Olha, o senhor está negativo na sua conta. Não, eu estou positivo em felicidade. Vamos mudar esse discurso. Me dá um abraço aqui, gerente. Vou deixar o senhor feliz também. Mas o que o Lupe falha em deixar claro é que é o seguinte, olha, o déficit da Previdência é um problema a ser enfrentado. E a gente já tentou, já foram sete reformas, se não me falha a memória. E a gente tenta dar uma melhoradinha, mas ele tem que ser sustentável. A gente tem essa coisa contributiva, que é quem está ganhando a aposentadoria está tirando de quem está pagando agora. Então, esse ciclo tem que continuar como se fosse uma pirâmide financeira da aposentadoria brasileira. Então, sempre a base tem que estar entrando, mais base, mais base, e a gente tem um problema de natalidade e as pessoas estão vivendo muito. Então, você tem menos gente nascendo, mais gente envelhecendo, e a pirâmide acaba largando a ponta. E aí, os que estão em cima não conseguem ser pagos pelos que estão embaixo. E quem estiver em cima neste momento ficará sem nenhuma aposentadoria? É claro, a gente sempre pode pegar de outros lugares. Quem sabe a gente tira da educação, da saúde, ou de outra coisa qualquer, para pagar a aposentadoria, já que não nos preocupamos, ou não devemos nos preocupar, com a sustentabilidade da Previdência, porque o importante é ser feliz. já diria Carlos Lupe. Bonito isso. Bonito. Surgiu, inclusive, a criação do Ministério da Felicidade, onde ele seria titular absoluto. Você sabe que... Só fazer um outro comentário sobre o Lupe. Nessa mesma entrevista, nessa mesma entrevista da Folha, ele fala outra coisa que é de um... É muito legal falar. As pessoas acabam acreditando, sabe? Não. Então, o problema do crédito consignado, do juro do crédito consignado, é que ele está muito acima do que é a Selic. A Selic está em 10,75% ao ano, e o juro consignado está em 2%, quase 1,70% ao mês. Então, vai dar aí, mole-mole, uns 20 e pouquinhos. E ele fala, isso não pode. É claro, porque quando você empresta para essa pessoa, é o mesmo risco que emprestar dinheiro para o governo. Óbvio que não. Óbvio que tem outros problemas. E o banco, claro, faz essa conta, porque ele pode emprestar esse dinheiro para outras pessoas, a outras taxas, etc. Então, é aquele negócio que a gente já falou aqui no meio-dia, umas semanas atrás. A gente não pode tentar tratar problemas complexos com respostas simples, porque, normalmente, as respostas são simples, mas estão erradas. Então, vamos olhar para os problemas complexos com a complexidade que eles merecem. Mas, nosso querido Carlos Lupe, só quer ser feliz, andar tranquilamente onde ele nasceu. Eu imagino que não era como... Bonito isso. Você está fazendo um paralelo da música famosa, só quero ser feliz, andar tranquilamente. Filosofia, né? Filosofia moderna. Bonito.